Música TV Grava, o novo jeito de ver TV na cobertura, todos contra o coronavírus. Eu estou com o prefeito da cidade, acabou mais uma reunião desse grupo de enfrentamento contra o coronas e algumas medidas nesse decreto tiveram que ser tomadas, né prefeito? Boa noite. Sim, nós não temos outro caminho. O único caminho é a prevenção. Se tivesse outro caminho, nós estaríamos seguindo. Mas pela experiência dos outros países, pela experiência de outras epidemias que já passamos no mundo, pandemias no mundo, o caminho é a prevenção. Então tivemos hoje, a partir de amanhã, estão suspensas as academias, os alvarás de academias estão suspensos, os alvarás de clubes como Tênis Clube, ABB, também estão suspensos, as pessoas não podem frequentar mais. Os bares similares, churrasquim, esses lanchonetes e trailers, a partir de quarta-feira só delivery, então nós estamos uns dias para adaptação, mas quarta-feira só entregue em casa. O comércio, que aí julgamos não essencial, como, por exemplo, vestuário, eletroeletrônicos, esses material de construção, a partir de segunda-feira estão fechados. Material móveis, por exemplo, segunda-feira estão fechados e você pode comprar por telefone. Mande uma foto, quer comprar um móvel, tira a foto no celular, manda para o cliente, venda a roupa também, venda pelo celular, então só entrega. E os hotéis, a partir de terça-feira também estão fechados, só aquelas pessoas que moram em hotel, porque tem médico, por exemplo, que trabalha aqui e mora em hotel. Esse é a residência dele, o hotel, mas o hotel, a partir de terça-feira, não recebe mais nenhum cliente de fora. Os ambulantes, churrasquim, a mesma coisa, suspensos a partir de terça-feira, os brinquedos na praça, suspensos de imediato. Ambulantes. Ambulantes também, suspensos, onde possa ter aglomeração, suspensos. Somente entrega em casa. Ligou, ruma o telefone, liga, você entrega. Então, a partir, o decreto nosso vai estabelecer as datas, mas no máximo até quarta-feira, no máximo terça-feira, tudo parado. É importante a gente ressaltar, para o pessoal não ficar apavorado em casa, que supermercado, padaria e farmácia, normal. Supermercado, padaria e farmácia, ainda nós estamos permitindo, pois, para não desabastecer, para não ter uma corrida desordenada. E aí, como nós não temos casos ainda em nossa cidade, graças a Deus, nós ainda podemos nos ter essa condição de permitir que os supermercados funcionem para as pessoas se abastecerem. Se nós já estivéssemos, tivéssemos tido, se nós deixássemos para mais uma semana, negligenciássemos a nossa ação preventiva, talvez a gente tivesse que fechar de imediato, o povo ia ter que sair correndo atrás de alimento, brigando. Então, tudo isso prejudicaria. Nós vamos ter uma reunião regional com o Cislagos, que eu fui presidente, para a gente começar a pensar em estrutura regional, para ter enfermarias nos hospitais da região para atender, também criar a enfermaria na Unifal, estamos contratando mais profissionais de saúde, enfim, estamos numa guerra, essa é uma guerra, e vamos manter a fé, manter a esperança e combater o bom combate. Todos juntos vamos vencer essa situação, ouvindo as pessoas como nós ouvimos aqui. Você foi testemunha, eu chamei todos os setores da cidade para a gente ter o compromisso juntos. Agora não é um problema do prefeito de Alfenas, agora é um problema de cada um de nós alfenenses. Eu, antes de ser prefeito, sou cidadão, tenho família aqui, meus pais, minhas mães, todos estão aqui, meus filhos, então é a nossa cidade que corre risco. Então, todos nós juntos devemos protegê-la. Não é um problema do prefeito, é um problema de todos nós. Então, temos que, nós, a vida e a proteção, a vida, nos chamam a essa missão. Então, apresente-se, vamos à luta e vamos superar. Prefeito, infelizmente a gente acabou de receber a informação de uma confirmação oficial em Poços de Caldas, né? E Alfenas está aqui a 100 quilômetros de Poços, então é mais preocupante ainda. Aqui não vai parar nunca de trabalhar, prefeito? Nunca, nós vamos ter que trabalhar diariamente. Nós sabemos que, infelizmente, não tem como fugir disso. Que nós vamos ter casos, vamos. É só a pergunta é quando vai ter. Que vai ter, vai. Não foi assim na Itália, na Espanha, foi assim em Portugal, na Suíça. Não tem, não tem pobre, não tem rico. Vamos ter. E também, vamos ter que, no momento, parar a cidade inteira, completamente. Isso é certeza. Apenas a pergunta que se faz é quando. Quando vamos parar completamente. Por enquanto, nós ainda temos condições de estruturar essas suspensões de serviços para não traumatizar e não prejudicar ainda mais. Mas que vamos parar tudo, é certeza. A pergunta é quando. Mas nós estamos aqui diariamente. Amanhã, às duas horas da tarde, eu tenho reunião com o gabinete, lá na Vigilância Sanitária. Amanhã, sábado, amanhã, duas horas da tarde, estamos trabalhando lá na Vigilância Sanitária, com mais medidas. Muito obrigado, prefeito. Eu que agradeço o trabalho de vocês. A imprensa, nesse momento, é fundamental. O que nós vamos colher dessa crise, provavelmente, será uma imprensa mais forte, mais prestadora de serviços. Uma imprensa que mais se preocupa com o Brasil. Se não fosse a imprensa fazendo essas divulgações, nós estaríamos achando, por exemplo, que esse coronavírus é uma gripinha que não faz mal a ninguém. Se não fosse vocês da imprensa, viu? Por isso, Elton, eu quero, assim, dizer da importância de vocês. Porque o fato de vocês divulgarem, o fato de vocês espalharem o perigo, o risco, pelo Brasil inteiro, é que fez os políticos reagirem. Se não fosse a imprensa, nós estávamos com muita... Eu, não porque eu sou um homem da saúde, eu compreendo tudo. Isso, tudo não, né? A gente compreende, porque eu já vivi isso. Então, eu conheço. Mas muitos políticos não conhecem. Então, às vezes, até por desconhecer, acham que não é nada. Se não fosse vocês da imprensa, puxar a orelha dos políticos, puxar a responsabilidade, nós estaremos numa situação, aí sim, de não poder reagir mais. Porque já estaríamos tomados pela crise. Muito obrigado. Parabéns, senhor. Salva de palmas para vocês. TV Grava, um novo jeito de ver TV. Todos contra o coronavírus.